Sim, bora lá, hein, Kalil. Bora selecionar esses chazinhos deliciosos aqui, deixa eu ver. A gente já jogou com todo mundo. Não, não joguei com... peraí, eu não joguei com o Chris. Tá, vamos lá. Não perde nada. Ah, pelo menos dá uma olhadinha no personagem e vê como é que ele é, né? Daí a gente escolhe os padrão. Sim. Pra poder garantir. Né? Olha esse Kyo, mano. Pô, essas coisas, ficou da hora do personagem. Vamos lá. Jogou o caramba. Beleza. Jogou o caramba. Selec o stage. Já deixa aqui na ordem, bonitinha. Selec o stage. Vamos lá. Aumentar um pouquinho o seu volume aqui, Kalilzeira. Beleza. Aumenta o meu volume pra minha voz aparecer maravilhosamente. Pra essas galeras aqui do Meia Lua te escutarem com essa voz sedosa. E escutar seu Zá enquanto você apanha também. Calma aí, Kai. Pra que isso? Olha, o cara já vem brabo, mano. Mal começou a luta, o cara já vem brabo, ó. Fica batendo uns meninos de 18 anos de idade. Que isso, Kalil? Não tem shoryuken não, mano. Pera aí, véi. Dá licença. Meu Deus. Menino ruim. Pera aí. O cara não dá nem tempo de respirar, véi. Olha lá, véi. Ô, Kaião. O que tá acontecendo aí, Kaião? Tá acontecendo aí que você tá roubando, mano. Só porque eu não sei jogar com o personagem aqui, véi. Olha lá, véi. Que que é isso, hein, Kai? Isso já foi melhor, hein, mano? Eu vou pegar esse vídeo aqui e mandar lá pros juizados menores denunciando o Kalil. Vai ver. Já foi melhor, hein, Kaião? Poxa vida, hein? Você vai ver, Kalil. Você vai ver. Igual aquele meme lá. A minha roupa é estilosa, mano. Comprei lá na 25 de massa. Tô vendo. Notável. O que é isso, Kalil? O que é isso, Kalil? Vamos parar com esse negócio aí, Kalil. Toma fogo no pé aí, ó. Passou alguma coisa direta aí, Kalil. Ai, ai. Me tira, Kalil. Me tira. Ai. Já foi melhor, hein, mano? Olha lá, o farofeiro. Um farofeiro. Nossa senhora. Falando em farofa, né? Mano, essa rodadinha, ele quebra a nossa defesa porque defende com um pra trás, né, o jogo? Exato, exato. Olha lá, ó. Viu? Aham. Pode total, mano. Pode total. Hum, Kalil. Ai, carai. Não! O farofeiro. Tomei, mano. Eu vi, hein? Nossa, cara. Eu vi essa aí, hein? Kalil, uma dica. Eu acho que... Quando você fizer esse combo do Iori automático, aí, fica apertando o triângulo quando ele estiver fazendo o combo, se você quiser fazer especial, que ele bate mais, parece, tá? Será? Pelo menos foi o que eu entendi. Ai, não! E eu fiz besteira, ó. Nossa, cara. Tá osso isso aqui, mano. Tá osso esse negócio aqui. Ah, ele emenda, cara. Olha o Kai, ó. Caralho. Eu tava com um pixel de vida, tem que fugir, ó. Ih, luta feia, mano. Puta que pariu. Olha o meu kill bronzeado, ó. Nossa, Kalil, que isso? Mano, você tá muito agressivo. Pera aí, véi. Essa zombrada aí, cara. Nossa, mano, o Kalil tá muito bravo. Mano, é muito bonito, né, cara? É bonito mesmo. Ué, o que eu fiz ali, mano? Toma, Kalil. Hein? Como é que eu fiz isso, irmão? Assim. Chore o que eu fiz ali, Kalil. E chute. Sim, é isso mesmo. Olha lá, ó. E você não me ensina, pilantra? Pra quê? Ué, é pra poder fazer na luta aqui, ué? Jamais ensinarei. Olha esse Kalil, velho. Gas nobre, não ensina os coleguinhas, não, mano. Kalil é daqueles que jogavam com os amigos dentro da sala de aula lá, velho. E não ensinava os coleguinhas os comandos, não, cara. É isso, nunca fui desse, não. É, a gente tá entendendo aqui agora. Tá vendo? Jamais foi desse. O pessoal do Meia Lua aqui tá entendendo quem você é, Kalil. Que isso. O pessoal do Meia Lua me ama, eu amo eles. Ó, eu criei o Terra, hein, mano. Deixa eu ver. Olha aí, rapaz. O cara com a roupa de brasileiro aqui, mano. Que da hora. Nossa, eu acho que eu peguei o mesmo boneco, a mesma cor, velho. Não é possível. É o do Fone. É, ele mesmo. Eu também, mano. Peguei ele com a mesma cor, mano. Falei, puta, mano. O cara é brasileiro, tá ligado? Kalil e Mitão. Ó, a galera tá gravado. Aí a galera tá vendo. Ah, não. A galera tá vendo no meu canal. A galera vê que eu não fiz isso, não. É, tô ligado, tô ligado. Você tá olhando a minha tela aqui. O pessoal não tá vendo. Maicão, cai drento. Cai drento, Maicão. É, pode vir, Maicão. Nós já estamos preparados pra você, mano. Cai drento. Só vem, mano. Só vem. Vai sentir a pressão. Opa. Que que é isso, irmão? Que que é isso, velho? O cara passou nos Kaliluk indireto ali, velho. Oi, Kalilu. Toma. Minha mão aí do inferno pra você. Ai, ai, Kalilu. Ai, Kalilu. Que que não deu o meu especial ali, mano? Vai, Kalilu. Ai não, né? Mano, ele bate com... Ah, é com os negocinhos... Agora que eu entendi. É o negocinho que ele tem do lado do corpo ali. Ah, é as mãozinhas, né? Não, nem é as mãozinhas, cara. É aquele... Sei lá, o meu miçanga. Sei lá o que é aquilo ali do lado ali. Hum. Hum, Kalilu. Ai, 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 peraí, Kalilu. Desculpa. Vou vontade de acertar um Shores, velho. Nossa, que bagunça que virou. O foda é que o Shores do Shunnei é meio esquisito, né, cara? É, mano. Ele defende literalmente a cabeça dele só. Ele não vai... É. Nem os outros personagens que soltam algo que te pegam quando tá vindo de frente comigo, cara. Boa, 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 boa. Uh! Não, cara, ele não pode emendar. Diabo. Puta merda, você deu uma sorte, Kalilu. Sorte não, rapaz. É leitura. Leitura. Ah, ah, ah. Não vou falar nada que você fez pra baixo, bolinha, no desespero aí, não. Isso é leitura, rapaz. É dom. Toma aí no pé, então. Toma. Ah, é assim, então. Vai ficar assim. Toma. Toma. Ah! Olha, rapaz. Que isso, Kalilu? Você jogou futebol aí, mano? Pô, tem até musiquinha, mano. Ui! Olha o cara, mano. Nossa senhora. Errei. Que burro. Não! Hum, Kalilu. Ó, cara, você tem que parar com isso aí, mano. Hum. Hum, Kalilu. Tem que parar de arrumar essas tretas aí, mano. Ai, caralho. Ai, Kalilu. Nossa, você descontou agora mesmo. É, né, safado? Toma. Que isso, Kalilu? Onde é que você tá indo, mano? Eita, cacete. Hum, toma. Hum. Hum, Kalilu. Toma aí no pé. Não sabe jogar? Fica assim mesmo. O cara que não sabe jogar, fica assim mesmo nessa apelação aí. Eu dei bait ali do poderzinho só pra você vir com esse treco e tomar um short. Ah, é? Otário. Ué, o que que é isso? Mano, quem que eu sou? Ah, você perdeu, Kalilu? O que aconteceu? É, eu sou verde, mano. Caralho, trocou de cor. Os personagens, uma impressão minha. Você trocou de cor, rapaz? Tá louco? Ué, eu escolhi for verde mesmo? Claro, mano. Olha o bait de novo, o Kalilu caindo, ó. É, verdade, hein, Kalilu. Que bait, né, mano? A farofa, hein, mano? Que farofa, rapaz. Lo farofero. Isso aqui é leitura, rapaz. Leitura. Você tá abrindo um livro e lendo aí, só se for, né? Isso aqui é leitura, rapaz. Ó. Ó. O que é isso? Não, não faz o evento com isso não, Kalilu. Oxi. Oxi. Caralho. Vamos parar aí. Nossa, que lindo. Não tem problema aí, Kalilu. O que foi? O que foi? O que foi essa graça aí? Caraca. Hum, tapinha no joelho. Tapinha no joelho, mano. Isso é um absurdo. Como é que dá um peteleco no joelho e mata o Kyo desse jeito? Que absurdo. Ah, que você é ruim, né, mano? Sou ruim, aham. Fala isso pro desenvolvedor do jogo, caralho. Ô, Caio, não tá ficando feio. Só apanhar no seu vídeo, hein, mano? É, pois é, né? Porque a gente começou a gravar um pouco depois, né? Que o pessoal não viu as outras vezes que você apanhou no início, né? Olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá. É, só vocês conferiram o vídeo do Kalilu, tanto que ele apanhou no início. Olha lá, pessoal. Olha lá o Chorão. Chorão, aham. Pelo que eu sei, o Chorão morreu, hein, mano? Ah, é, pois é. Vamos lá, vamos lá, Kalilu. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano, pior que isso. A gente tá meio sem opção, né? Select order. É. Select order. Select order. Select order. Select order. Select order. Nada vai parar esse show. Nada vai parar esse show. O Kalilu tá procurando um Creshing Blow aqui. Não consegue, não, Kai. O que tá acontecendo, hein? Creshing Blow, né, mano? Aqui não tem, não. Se tivesse, viu, véi? Está ferrado. Ready? Go! Vai, Kalilu. O que é isso, mano? Você tá emocionado? Eu tô assim, então. Aí, o que aconteceu, Kalilu? Olha, o que é isso, Kalilu? Olha, Kalilu. Ah... 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 Kudagero! Se... Nossa, mano, foi... Mutou o som aí também? Não, até que não. Aqui não... Mutou como assim? Não, mutou. O golpe que eu dei nem deu som, mano. Mas por que ele não tá completando o especial? Não tá entendendo. Eu acho que o dele... Bom, não sei, né? Será que eles habilitamos alguma coisa? No meu também não continua, não, mano. Não, engraçado. Aí, continua no seu. Você ficou apertando o triângulo, não foi? Foi. Porque aqui no meu aqui, eu fiquei apertando o triângulo também com o Shunei e... Deu nada. Tomei, Kalilu. Ai. Ai. Mano, não dá pra fazer isso, cara. Sacou? Pulinho pra... Pra tentar esquivar. Ah. Ué, por que eu não consegui fazer o wake-up ali agora? Agora foi o wake-up, né? Pilantra. Pô. Eu derraseiro três vezes. Capoeira aí, mano? Você tá fazendo o que aí? Foi os treinamentos que eu tive no Brasil, rapaz. Você não tá ligado. Ah, entendi. Você trouxe de lá também essa jaqueta aí, né? É, com certeza, rapaz. E é isso aí. Uh! Como é que desvia, viu, Kalilu, no estilo? Nossa, mano. Que imposta. Essa desviadinha é um saco, irmão. Um, 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 Kalilu. Ô, louco. O que que você fez, mano? Não me pergunte. O que é isso, velho? Tô fazendo umas coisas com esse Ori aqui que eu não tô nem sabendo onde que tá vindo. Mano, mas tem um lance aí que você fez bem, mano. Morrer. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia, mano. Esse Max Mode, ele serve pra quê, velho? Cara. Te vejo. Ó, você ativa. Dá os golpes com o R2, eu acho. Tenta dar os golpes... Não, mas golpes especiais. Golpes especiais. Não dá nada? Parece que eles deram uma upada? Sei lá. Ah, sei lá. Não sei, eu não entendi, mano. Tem que ver pra que serve esse negócio. Ah lá, agora eu que fiquei, né? Hum. Ah, Cali, eu acho que eu já entendi por que a gente não tava conseguindo. Tem hora de soltar os poderes. A barra tava zerada, mano. Ah, tem... Ah, tem essa. Tem essa. Saquei, saquei, saquei. Uh, Cali, onde é que você foi, mano? Caraca, mano. Mano, falta isso no Mortal Kombat, velho. Essa esroladinha. Pra evitar os zoners. Nossa, isso salva, hein? Nossa senhora. Boa. Isso salva pra caramba, velho. Contra a zonin. Se tivesse um track desse no Mortal Kombat, era sucesso. Ô, só tem poucos personagens e a gente vicia, né, cara? É, exatamente, mano. Pô, só tem poucos personagens e o bagulho tá gostoso, velho. Imagina quando tiver todo mundo. Nossa, mano. Ô, assim, ó. Você queria saber o agarrão, né, mano? Pera aí, pera aí. Ahn. Ó. É triângulo e bolinha. Vai lá. Chega perto de mim, aperta o triângulo. Vai lá. Não, mano. Chega perto, pô. Ah, tem que chegar perto? É, vai lá. Tem que segurar pra frente, não? Ah, tem que segurar pra frente. Tem que segurar pra frente. Agora o outro. Penta com o outro. Aí. Aí, ó. Pra trás. É pra frente e pra trás e os dois. Boa, boa. Só que é muito difícil, cara. No calor do bagulho, mano. Mano, essa pauzinha. Essa pauzinha, cara, é animal, né? Na hora que você dá o primeiro golpe. É muito da hora, mano. Passou direto. Cotoveladinha, rapaz. Boa. O bom desse boneco, ele é rápido, velho. Ele é. Ele é. E tem uns ataques à distância com esse poder dele, que é muito cretino, velho. Player One wins. Uma última. Bora, 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 bora. Bora. Partida pensada. Essa aqui já tá há 40 minutos. Nossa, aqui tá com 16. Que eu comecei a gravar bem depois, né? Pode crer. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, essa roupa dessa menina aqui, mano. Caralho. Que da hora, mano. Tem várias cores já disponíveis, assim. A gente deve liberar muito mais depois, né? Acredito eu. Ah, bem capaz. Bem capaz. Vamos lá. Vamos lá, Calil. Simbora, meu amigo. Tá gostoso bater no Kai. Vamos lá. Enquanto o Michael não chega, tá bom. É isso aí, mano. Depois vocês vejam lá no vídeo do Kalil o tanto que ele apanhou no início. Eu que tô dando uma colher de chá pra ele agora aqui. Porque senão fica sem graça. Tá certo. Ai, ai, Calil. Te entendo. Você fica batendo na moça aí, mano. Sacanagem. Maria dá penha pra você. O que é isso que eu tô fazendo? Ó, é. Sai daqui, Calil. O que é isso, Calil? O que é isso, Calil? Hein? Tanto seco. Entendi, não. Errei. Errei, canhão. Errei. Nossa senhora. Olha, Calil. Tá apertando o botão igual louco aí, mano? Tá difícil aí, esse negócio? Olha o canhão, velho. Toma. O que é isso, Calil? A moça aqui tá braba, mano. Vai dar cabelada pra você daqui a pouco. É, rapaz. É, nervosão. Tá, beleza. Beleza. Você não viu, não? Cabelos brancos, filho. Instinto superior, completo aí, ó. Meu Deus do céu, ó. Que isso? Minha filha, não faz isso comigo, não. Cara tá brabo, cara tá brabo. Ai, ai. Eu também tenho um Shoryuki aqui do Kagebush, hein. Só naquele gancho, mano. Eu tentei dar um agarrão ali, mas não deu bom, não. Não, é difícil. Eu falo pra você, mano. Pra dar agarrão nesse jogo é difícil, mano. É difícil, difícil. Que isso, Calil? Toma na canela aí. Escapou ligeiro, hein, mano. Nossa, caramba. O bichão foi ligeiraço, velho. Boa. Vai, Calil. Olha o saxofone, velho. Você viu? Ah! Boa. Ai, ai, ai. Hum. Hum. Que delícia. Não, tem que deixar você ganhar uma, né, mano. Pô, tá no seu vídeo, hein. É, né, assim, né. Sei, tô ligado, tô ligado. Olha o conjunto e vídeo ali, você viu ali. Tô. Tô. Toma o poder aí, Calil, na canela aí. Toma. Toma, Calil. Isso, Calil. Pula. Assim, então. Hum, Calil. Hum. Ai, que delícia. Que isso, Calil? Vem bravo assim, não, mano. Opa. Eu vi essa farofa aí, hein. Você tem sorte, velho. Você tem sorte que eu tô de boa. Ah, agora você tá de boa, né. Vai, Calil. Tem sorte que hoje eu tô de boa, mano. Tô pegando a canela aí, Calil. Vai, Calil. Opa. Deu não, hein, Calil. Opa. Eu vi esse whiff ali, hein. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Esse é um pouquinho, né, da beta, demo, enfim, que disponibilizaram pra nós. Do The King of Fighters XV. Lembrando que vocês também podem tá baixando aí, podem tá jogando. Logo mais à noite a gente vai fazer live, né, Caio? Vamos tá curtindo com vocês também. Ó, dá pra chamar uma galera aqui pra gente poder jogar. Então vai ser uma paulada que não vai acabar mais. Caio, considerações finais. Mano, tá gostoso pra caramba o jogo. Realmente, assim, tá mais do que eu esperava, ainda mais que eu não sou jogador de KOF. Então tô muito ansioso pra poder jogar mais em live aí contra você, Lilzera. E quem sabe a gente não vai pra galera aí também, né, manos? A gente vai ficando por aqui no vídeo do Melon também, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E é nóis, né, Calilzera? Tô. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais e fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.